Olá! Não sei nem como começar esse vídeo, eu não ia postar vídeo hoje, mas como eu já não postei no domingo passado e no domingo retrasado, eu achei que a melhor coisa era dar as caras por aqui hoje, porque eu não gosto de abandoná-los assim, né? Às vezes eu pulo um domingo ou outro, mas dificilmente eu pulo dois domingos e três então, acho que faz muito tempo que eu não faço isso. Devo ter feito em algum momento, devo ter dado uma pausa, mas é muito raro não postar vídeo por três semanas seguidas. Esse vídeo é de bate-papo, como vocês viram aí no título. Vou falar sobre alguns assuntos que eu não coloquei no título, porque não quero atrair pessoas que não tem nada a ver aqui com o canal, que não assistem. Esse vídeo aqui é para os inscritos, para as pessoas que gostam da gente, que gostam de assistir o canal, que querem saber como é que a gente tá, o que a gente tá fazendo. Não é para atrair novos integrantes para o canal. Se você foi atraído e chegou aqui, seja bem-vindo. Nós somos legaizinhos por aqui, tá? Na maioria do tempo. Então deixa eu contar que vídeo eu ia postar essa semana e porque eu resolvi não postar. Eu ia postar uma receita de panqueca típica inglesa, que é uma panqueca que eles fazem na terça-feira de carnaval, que é o dia da panqueca. E eu ia contar um pouquinho de história ao redor da receita, como eu ando fazendo aí nas últimas receitas que eu postei. Apesar que já faz tempo que eu não posto uma, né? Mas enfim. Só que a gente vai ter que deixar essa panqueca aí, não sei, para o ano que vem, para o próximo carnaval. Bom, se você tem internet na sua casa e você tem porque você tá me assistindo, ou no seu trabalho, ou num 4G no seu telefone, ou uma televisão, vocês sabem o que aconteceu aí nessa semana que passou. E por causa de toda essa situação, eu achei que não sei, que eu ia aparecer lá feliz, postando uma receita de panqueca, falando do dia da panqueca. Sabe, como se nada tivesse acontecido, seria meio estranho. Apesar que eu não entro nas polêmicas, vocês sabem disso. Eu evito ao máximo, eu quero trazer entretenimento para vocês. Cultura, curiosidade, coisa divertida, ensinar alguma coisa para vocês. Mas enfim, eu não me senti bem em fazer um vídeo de receita e postar essa semana. A partir do domingo que vem eu pretendo voltar com os vídeos normais, vai ter passeio em Londres. Mas nesse domingo, que é hoje, o dia que tá saindo o vídeo para vocês, eu tô filmando no sábado, no dia anterior. Não achei certo e não quis postar o vídeo que eu tava planejando. Um lado meu falava, vai ser entretenimento, vai ser bom, uma receita doce, vai adoçar a vida das pessoas. Mas um outro lado meu tá angustiado e achou melhor não postar. Não vou entrar no assunto, acredito que a maioria das pessoas tá muito triste com o que tá vendo aí nas imagens, né? Não estou citando o nome de países aqui, porque quero evitar que o YouTube mande para esse vídeo pessoas que eu não quero que cheguem aqui no vídeo. E o YouTube pode fazer isso, né? Dependendo do assunto que eu estiver falando aqui. A gente tá bem, tá tudo certo aqui no Reino Unido. Só que a gente tá a 2 mil quilômetros, mais ou menos, da fronteira com a Ucrânia. E 2 mil quilômetros não é tão longe assim. Nós estamos no mesmo continente. Enfim, é mais um problema nesse mundão, né? Não é o único, e eu sei disso. Só que pra mim também, um problema não anula o outro. E ser bombardeado com tantas imagens, com tantas histórias tristes, vai sugando a nossa energia, a nossa alegria, e é assim que eu tô me sentindo. Mas esse motivo não é o único que me fez ligar a câmera aqui e falar com vocês. Eu quero falar também por que eu não postei vídeo nas duas últimas semanas. Foram várias razões, na verdade. Uma delas foi que na primeira semana de fevereiro eu tive Covid. Eu fiquei totalmente assintomática. Eu só descobri porque uma amiga que eu tive contato me mandou mensagem e falou que tava infectada. E eu fui fazer o teste e eu estava infectada. Todo o meu período de isolamento e tudo mais, eu fiquei sem nenhum tipo de sintoma. Eu tava cheia de energia. Eu não podia sonhar que eu tava com Covid naquela semana, mas eu estava. Só que mesmo assintomática eu tive que me isolar. Então eu não pude sair, não pude filmar. Aí teve mais uma outra situação, assim que eu sarei do Covid, que eu pude sair novamente, né, pra rua, eu comecei a trabalhar. Eu tô trabalhando na cafeteria de uma loja de departamentos. É um trabalho temporário. Eu trabalho quatro vezes na semana. Às vezes eles me pedem pra fazer cinco dias na semana. É um trabalho bem exaustivo, assim, fisicamente. E eu ainda estou me adaptando e me adaptando aos dias de folga. A princípio, nos dias de folga, eu fico tão quebrada, tão quebrada que eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Eu trabalhei hoje. Amanhã eu trabalho novamente. Enfim, eu ainda estou me adaptando. Então esse foi mais um motivo que não teve vídeo nas duas últimas semanas. E o terceiro motivo foi porque teve funeral do tio do Mark no País de Gales. Quem me acompanha nos stories, eu comentei um pouco lá sobre isso. O Mark ficou alguns dias no País de Gales. Eu não sei se ele ficou uma semana ou mais de uma semana, nem lembro agora. Como eu estava trabalhando, eu tive que terminar de trabalhar num dia, pegar um trem, viajar pra lá. Foi uma viagem super cansativa. Aí teve o funeral e eu voltei no dia seguinte pra cá. Então acrescentou mais um pouco de cansaço no cansaço que eu já estava sentindo, assim, na primeira, segunda semana de trabalho. Foi por isso, gente, que eu desapareci nas duas últimas semanas. Agradeço a compreensão de todos. Foi um Covid que, mesmo assintomático, envolve preocupação. Foi um funeral, uma viagem corrida pra ir nesse funeral. Eu não estou lidando diretamente com nada relacionado ao tio do Mark, mas meus sogros estão aqui, eles vieram da Espanha. O Mark, meu cunhado, estão bem envolvidos em resolver tudo, porque ele era uma pessoa que não era casada e não tinha filhos. Então a minha sogra, que era irmã, está tendo que resolver muitas coisas. E automaticamente os dois filhos e o marido dela estão juntos nessa. E o trabalho novo, que envolve adaptação, envolve várias coisas, por mais que seja temporário, eu tenho que me adaptar a essa nova situação. Enfim, eu só quis mudar as caras aqui hoje, falar que eu não esqueci de vocês. Não estou fazendo vídeo porque estou de férias por aí, fazendo vários passeios legais. Queria eu, mas não é o caso. Simplesmente fevereiro foi um mês que acabou meio que me atropelando aqui, atropelando minha rotina. E pra completar nessa última semana aí, mais essa situação no mundo, fora as outras que já acontecem por aí, que acredito que está afetando muita gente emocionalmente. E nessa hora, nós que estamos seguros nas nossas casas, com comida, um lugar quentinho pra dormir, sem estar com medo de uma bomba cair na nossa cabeça a qualquer momento, a gente só tem que agradecer. Obrigada! Próximo domingo vai ter vídeo de Londres, vamos passear. passear, vou tirar energias de algum lugar e vou fazer algum passeio bem legal por Londres, pensando que eu sou uma pessoa muito privilegiada de poder fazer esse passeio e de poder mostrar aqui na internet pra vocês como uma forma de entretenimento, como uma forma de esquecer um pouco, mesmo que por alguns poucos minutos, o mundo lá fora. Eu acho que eu falei tudo, panquequinhas de carnaval ficam pro ano que vem. Eu tô devendo receita pra vocês que eu sei, eu tô devendo várias coisas. Acredito que em março eu vou conseguir colocar as coisas um pouco mais no eixo, as coisas que saíram totalmente do eixo em fevereiro. Enfim, minha gente, foi só um bate-papo, já me enrolei demais. Eu espero que esteja tudo bem aí do outro lado, com você e com a sua família. Acabei de ver no reflexo da lente aí que o meu brinco tá virado, mas enfim, agora já foi, né? Esse foi o nosso bate-papo, vou-me agora. Obrigada pra quem ficou até o final e a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê na estrada. Um beijo.